E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Eu vou fazer um carrinho para eu colocar minha serra circulada, serra madeira, entendeu? Eu fiz isso aqui, ó, para serra mármore, corta ferro, entendeu? Aí eu vou fazer outro desse aqui, ó, nas medidas que vai encaixar nesse carrinho, nesse giga aqui, entendeu? Aí eu preciso pegar a mesma medida que está aqui, ó, e fazer outras cantoneiras dessa aqui, ó. Preciso cortar duas cantoneiras, entendeu? Só que eu vou fazer para essa ferramenta aqui, ó. Para ela trabalhar aqui também, ó. Aí eu uso aquela para cortar ferro e essa para cortar madeira, entendeu? Usando o mesmo giga, que é essa mesinha aqui, ó. Acompanha aí. Aí aqui, ó, eu já peguei a medida aqui, ó, dessa cantoneira. Pode ser que fique uns milímetros a mais, mas não tem problema, depois eu lixo. Deixa eu dar um pause aqui que eu vou arrumar aqui no tripé. Aqui, galera, eu fiz o seguinte, ó. Deixa eu pegar o... Eu peguei essa medida aqui, ó. É... 30.2. Que é a medida dessa cantoneira aqui, ó. Aí aqui, ó, esse batente já está no esquadro, em relação ao disco, entendeu? Está no esquadro. Então, eu peguei lá, ó, levei a trena lá no disco e coloquei aqui, ó. 30.2 nesse batente, entendeu? Agora, eu só chego com a cantoneira aqui, ó. Já fiz um lado no esquadro, já... Já esquadrechei o início dela aqui, ó. Aí eu preciso fazer dois cortes. Carcar duas peças iguais. Aí aqui eu venho, ó, travo ela, para ela não se mover. Para atrapalhar a visão, né? Para ela não se mexer, enquanto eu corto, entendeu? Já está travada no batente aqui, ó. Aí agora é só partir para o corte. Vou deixar vocês aqui, ó. Se quiser o corte. Vamos lá. Eu dei uma parada aqui, galera, pra botar outro grampo aqui, ó, pra essa peça que vai do lado de lá não cair, entendeu? Quando eu fizer o corto aqui, ó. Então, vamos lá. Viu aí, galera, como sai fogo? Ó, o corte fica assim. Agora é só tirar essas rebarbas aqui, ó. Eu vou tirar a rebarba e já volto, tá? Vou mostrar o outro corte. Ó, galera, já ficou um leve fogo aí, ó. Mas não tem problema não. Aqui ainda vai ter as madeiras laterais, entendeu? Tem um milímetrezinho de folga, ó. Menos de um milímetro. Mas eu vou cortar o outro do mesmo jeito, entendeu? Pra essa folga também. Pra não ficar a diferença. Então, vamos lá. Eu vou cortar o outro limite, ó. Aí, ó. É só tirar só a rebarba aqui. Essa cartoneira aqui, galera, ela tem 2,5 por 2,5. Então, no caso, seria 25 milímetros. Ou uma polegada, como fala, seria. Então, esse carrinho aí, ó. Só que eu tenho que fazer ele no tamanho pra serra circular, entendeu? Ó, galera. Agora aqui, é achar essa medida aqui, ó. Pra eu fazer dois sarrafinhos, ó. Pra fazer as laterais do carrinho, entendeu? Onde eu vou fixar os rolamentos. Agora eu tô achando... Tô encontrando problema aqui, galera. Nesse manípulo aqui, ó. Esse manípulo aqui do 45 graus, ó. Eu tô vendo aqui. Eu vou ver o que que eu faço com ele. Se eu tiro ele e coloco só um parafuso aqui, ó. Que aí eu aperto com uma chave, entendeu? Que, na verdade, aqui ela não vai servir... Eu não vou usar 45 graus aqui. Vai ser só o quarto com 90 graus. Eu vou ter que... Tem pouco espaço aqui pra fixação. Mas é complicado pra fazer um carrinho pra serra circular. Aqui atrás já é de boa. O espaço é melhor. Apesar que tem esse aqui, ó. Mas... Deixa eu trazer ela pra cá. Vou baixar aqui pra ver. Apesar que tem esse aqui atrás. Mas esse aqui ele para aqui em cima. Ó. Esse aqui não é o problema, galera. Ó, se eu tiver sem internet, é porque eu tô em casa. O problema é só o da frente aqui. Que o espaço aqui pra fixação é pouco. Ó, galera. Eu achei uma medida aqui, ó. Eu tirei o manípulo fora. Que depois eu vou... Como eu falei, eu vou colocar um parafuso. Normal. Sem aquela... Sem esse manípulo. Entendeu? Só o parafuso. Que aí eu aperto com a chave, entendeu? Se precisar mexer aí. Aí eu achei uma medida aqui, ó. Que eu acho que vai ficar boa. Ó. Vou fazer dois sarrafinhos com 26 de comprimento. Tô deixando uma leve folga aqui. Que aí se eu precisar fazer uma regulagem de novo. Assim, ó. Aí eu tenho esse movimento também. Galera, a madeira melhorzinha que eu achei foi essa aqui, ó. Eu vou cortar ela no tamanho. Depois eu vou passar na serra circular invertida. Pra eu deixar ela na medida que eu quero, tá bom? Madeira travada no lugar. Agora eu vou fazer primeiro o esquadrajamento da madeira. Madeira no local. Vou botar um em cima da outra e vou marcar aqui, ó. Próximo. E aí? É aí? Próximo. 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 E aí Blancinho, bota aqui? Opa, bota aqui, Blancinho. Está dando diferença de milímetros de uma prauda. Isso aqui eu posso ajustar depois. Porque na verdade eu acho que vou usar só uma. Eu vou ter que abrir ela no meio aqui, ó. Vou fazer duas. Uma só. Dá um pausa aqui que eu vou trocar a máquina. Aqui galera, agora eu vou dividir a madeira. Eu vou aproveitar dois sarrafinhos de três aqui. Deixa eu ver aqui. Está bem a pena. Deixa eu medir aqui. Aqui, ó. Está com seis e meio. Então eu vou passar na serra com três ali. Já deixei o gabaritado aqui, ó. Tchau. 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 Foi a sobra, entendeu Aí eu vou passar ele de novo Agora pra ficar igual E aí galera, que saiu da madeira Que sobrou Pronto, aí ó Ó galera Aqui ó Vocês podem ver que a cantoneira Ela é meio arredondada no final Eu vou ter que fazer um lixamento aqui Pra ele encostar aqui Tá vendo Ó Vou ter que fazer um lixamento aqui 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 E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer a limitação aqui. Apesar que eu já fiz com o lápis, eu vou fazer agora filmando pra vocês. Esse tá pegando direito ali? É. Lá no lápis aparece. Aqui é um centímetro. Aqui do lado também um centímetro, ó. Pra não ficar difícil, já deixa a medida igual aqui, ó. Esse lado da cantoneira, tá? Deixa eu botar por essa aqui que ela fica tomada. Tá bom, né? Aqui também é um. Aí aqui onde deu o X, eu não vou fazer os fios, tá? Ó, onde pegou o X e onde eu vou furar. Aí agora tem a outra marcação aqui, tá? Eu vou fazer também. Vai ser um também. Desse lado aqui que eu tô marcando vai ser um, tá? Daqui pra cá, um centímetro. Agora daqui pra cá, eu vou mudar, porque senão um parafuso vai bater com o outro. Um parafuso vai entrar pra cá, vai estar um parafuso assim e outro assim. Então, eles vão se cruzar aqui na frente, entendeu? Então, eu vou deslocar um pouco aqui, ó. Esse daqui eu já vou deixar com 1.8. Já fiz uma pé marca aqui. 1.8. 1.8. É chatinho de marcar esse negócio aqui, porque ela não tem apoio, galera. Ela fica... Não dá pra apoiar direito, então fica se mexendo. Olha. Vamos aproveitar esse daqui, como já... Esse aqui também vai ter que fazer as duas medidas igual. Deixa eu dar um pause aí, que aí senão vai ficar longo o vídeo. Deixa eu dar um pause aí. Agora aqui é só pra marcar. Porque eu não tenho pulsão pra marcar aqui, entendeu? Vou marcar com a broca fina. Agora eu vou furar e ele não sai do lugar. Então, eu vou furar e ele não sai do lugar. Então, eu vou furar e ele não sai do lugar. E ele não fez o nome. E ele não sai do lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Depois de tudo, ponteado. Agora eu vou furar. Diabão! Vou dar esse rito. Beleza, vizinho. Vou colocar essa madeira aqui, galera, que é pra poder apoiar a cantoneira, que a cantoneira nunca sei ficar apoiada. Beleza, vizinho. Beleza, vizinho. Beleza, vizinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa madeira galera, depois eu vou trocar ela, ela é muito mole, é de pinça, não tem uma madeira boa agora aqui para fazer, vou fazer com ela, depois eu troco. Vocês viram que eu travei aqui com grapa, porque fica difícil de trabalhar os outros, entendeu? Então, vamos lá. Aqui automaticamente, quase que dá esquadro, porque a madeira já é cortada no esquadro da esquadria. Procurar deixar sempre rente com o canterneiro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Galera, galera. Vamos lá. 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 a galera atravessou mas eu vou deixar assim mesmo eu consigo lixar ele ali na lixadeira ou eu já diminuo ele já eu já fiz e aí 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 Vamos lá. Ó, galera, ficou bem justinho, ó. Pouco espaço aqui. Ó, tá no limite ali também, ó. Porque é assim, que eu quero aproveitar o mesmo suporte que eu uso pra serra mármore também, entendeu? Pra não ter que fazer duas mesas, entendeu? Eu quero só trocar a máquina na hora de eu querer cortar a madeira, eu uso essa. Na hora de eu cortar o ferro, eu uso a serra mármore, entendeu? O importante é que esses dois carrinhos vão se encaixar perfeitamente naquela mesa lá, entendeu? Agora aqui é só achar onde eu vou furar aqui, ó. Pra poder eu fazer a fixação da serra circular no carrinho. Ó. Eu queria ter esse jogo aqui também, ó. Pra eu acertar o alinhamento do disco. Se o disco não estiver cortando alinhado, ele... Um lado ele corta, o outro lado volta estragando, entendeu? Porque é a entrada e a saída do disco. Poderia encostar aqui, mas aí eu ficaria limitado a isso aí. E aí E aí Tchau, tchau.